Vem, vem, pare o dia Viola pra quem matar O que o ovo busca a boca Com uma peste de goiás É o maior que o ovo Esse é a nossa praia As festas são a rima da puta Com uma viradação da pique Eu me guio em nome do santo Dos meus santos que ninguém me guia Viola pra quem matar Viola pra quem matar Viola pra quem matar O que o ovo busca a boca E esse mundo é pra trabalhar Não podia desistir o santo Triste de alta ferida Guardado em cedo O acerto ao de novo A senhora do lugar Viola pra quem matar 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 O que o ovo busca a boca Com uma peste de goiás É o maior que o ovo Esse é a nossa praia As festas são a rima da puta Com uma viradação da pique Eu me guio em nome do santo O que o ovo busca a boca É o maior que o ovo busca a boca E esse é o maior que o ovo busca a boca É o maior que o ovo busca a boca É o maior que o ovo busca a boca É o maior que o ovo busca a boca Obrigado.